Pessoal, vamos dar uma olhada como é que está o trânsito na rodovia Raposo Tavares nesse momento. A gente quer ver esse comecinho de tarde, tem pessoal que ainda está trabalhando, está começando a pegar a estrada. Imagens ao vivo para você na região da base, nosso mochilinho que está por ali. Por enquanto o trânsito está um pouco tranquilo, a tendência é que aumente, segundo a polícia rodoviária, nas próximas horas, porque tem gente que ainda está trabalhando, né? Aí vai resolver pegar a estrada no final da tarde, comecinho da noite. Por que eu estou falando isso? Apesar da recomendação ser para as pessoas evitarem viagens, tem muita gente que vai deixar o interior em direção ao litoral, pessoal. Vamos até a Praia Grande conversar com o repórter Matheus Cross, que ao vivo tem as informações para a gente. Está pertinho da água, hein, Matheus? Como é que está o movimento? Ao que tudo indica, está bombando de turista, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde para vocês, todo mundo aí do SBT interior. Pois é, está um solzão. Agora o termômetro está na casa dos 34 graus, mas a sensação térmica é de 38. Vamos com a imagem aqui do nosso repórter cinematográfico, Marco Antônio. Eu falo aqui na Praia do Forte, aqui em Praia Grande, bastante turistas aqui. A praia está lotada, viu? Praia Grande conta com uma orla com mais de 22 quilômetros de extensão. E essa é a expectativa, né? Feriadão prolongado, os turistas vêm todo para as cidades aqui das Baixadas, perdão, para as cidades da Baixada Santista. A estimativa da Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, é que desça agora, só para o feriado do Ano Novo, entre 435 mil a 730 mil veículos. A operação descida, né? A contagem de Ano Novo começou agora nessa segunda-feira e até agora já desceram mais de 188 mil veículos aqui para as cidades da nossa região. Vale ressaltar que o governador João Dória, poucos dias antes do Natal, ele retrocedeu todo o estado entre os dias 25 a 27 e 1º a 3 de janeiro para a fase vermelha do Plano São Paulo, né? Mas o que aconteceu? Os prefeitos aqui da Baixada Santista se reuniram e decidiram que iam permanecer com as cidades na fase amarela. Porém, eles iam fechar as praias aqui entre os dias 31 e 1º para evitar aglomeração. Só que agora, dois dias antes da virada do ano, né? Alguns prefeitos, como aqui de Praia Grande, decidiram permanecer com as praias abertas, como aqui a cidade de Praia Grande. Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, na verdade, e Peruíbe vão permanecer com a orla da praia aberta entre os dias 31 e 1º. Segundo as autoridades, eles decidiram manter as praias abertas porque não dá tempo suficiente e não tem equipe suficiente para fiscalizar as orlas da praia. Em compensação, Guarujá, Santos e São Vicente irão fechar as praias nos dias 31 e 1º. Inclusive, Marcelo, nessa madrugada, a Prefeitura de Santos já vai começar a colocar gradiz, né? Por toda a orla da praia de Santos para evitar que turistas venham para as praias, né? Então, nos dias 31 e 1º, a orla da praia estará interditada em Santos, São Vicente e Guarujá. Faz bastante calor por aqui, como vocês podem ver, bastante turistas, moradores, curtindo uma lua gigantesca aqui, né? Que nem a gente pode falar. Porém, deve ter essa precaução da prevenção. Vale ressaltar também que nenhuma cidade terá a tradicional queima de fogos. Eu finalizo falando para vocês que também, duas informações, na verdade, Santos e Guarujá montou barreiras sanitárias para evitar que venham aqueles turistas, sabe, de um dia fazer aquele bate-volta de ônibus e vã. E também quem está aproveitando o litoral de São Paulo pela oitava vez é o presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou nessa segunda-feira e deve ficar até o próximo dia 4, ou seja, segunda. Inclusive, ele está aqui do nosso lado. Vou até mostrar aqui, a gente vai mostrar tripé, tudo. Só para finalizar, o presidente está aqui, na Fortaleza de Itaipu. Ele saiu do Forte dos Andradas em Guarujá, veio de mota aquática agora há pouco e está aí na Fortaleza de Itaipu, aqui em Praia Grande, participando de um almoço com o irmão dele e algumas autoridades. É, o presidente aí está, então, cumprindo essa agenda, né, barra descanso no litoral paulista. Matheus está trabalhando nesse calorão insuportável do litoral, no plantão do Ano Novo. E me fala uma coisa, Matheus, está até corado, né? Vai ficar até com marca de escritório, que a gente costuma dizer quando só os braços estão corados. E me fala uma coisa, praia lotada, você que está acostumado com o litoral, obviamente é impossível fazer com que uma pessoa fique longe da outra, na área de areia, no banco de areia ali, com os guarda-sol, um guarda-sol em cima do outro, não tem jeito, né? Exatamente. Vamos virar aqui de novo, mostrar as imagens do repórter Marco Antônio, repórter cinematográfico. É uma aglomeração de guarda-sóis, né? Antigamente havia a recomendação de um metro, né? Na verdade, havia não, existe a recomendação de um metro e que as pessoas usem máscaras, né? Mas, nesse calor, ninguém usa. A gente vê de cem pessoas, duas estarem com a máscara na praia. Aqui tem um casalzinho de senhor aqui também dançando. Muita aglomeração, um guarda-sol em cima do outro. Os quiosqueiros também estão trabalhando com a restrição, mas as pessoas saem com guarda-sol, cadeira de praia, e vêm pra cá e acaba havendo essa aglomeração. A cidade já está bastante movimentada, só que também acaba descendo os turistas a maioria amanhã, né? Porque ainda tem gente que trabalha nesses dias de hoje e amanhã. Então, a expectativa é que amanhã o movimento dobre nas estradas. As prefeituras tinham solicitado que fosse cancelada a operação descida pela Ecovias, né? Que ia evitar que houvesse melhor mobilidade nas estradas. Mas a Ecovias e a Artesp falou que a operação descida será mantida, fazendo com que mais turistas venham com uma facilidade maior aqui para as praias da nossa região. Eu vou só te devolver o link com a imagem do mar. O mar também está lotadaço, viu, Marcelo? Olha, eu confesso que eu passo nesse atual cenário. Se fosse um período comum, eu ia falar que eu estaria com inveja de você, Matheus. Mas no atual cenário, eu prefiro ficar tranquilo em casa, descansando, porque ano que vem, se tudo der certo, a gente volta para a vida normal. Aí sim, a gente vai poder mostrar a virada. Até porque não é fácil ficar de camisa, calça e sapato na praia, viu? Exatamente. É isso aí, Matheus. Obrigado pelas informações. Matheus Cross é ao vivo para a gente da Baixada Santista aqui no nosso SBT Interior. Um abraço para você e para os amigos da VTV. Pessoal, é assim que a gente consegue fazer esse giro por todo o estado, mostrando para você como é que está o cenário, mostrando para quem está em casa aí toda a movimentação, não só no interior, como também no litoral. Vamos torcer, né? Vamos torcer para que essas aglomerações, esse movimento todo, não reflita no número de casos. Há tendência que os casos aumentem depois das festas, mas a gente torce para que isso não aconteça, né? Porque o pessoal está desrespeitando realmente.